Amor, só amor, a não ser um povo com cana se parar Você vai ver o que? O próprio alimento já que vai no governo E com os jovens Dois dias lá, e com os jovens E com os jovens, não tem nem de papias Quem quer se vir de partido E tem, para ele imitar no comenta Porque é como ainda tem a outra, não é ser terceiro militante Para dizer, brincar, é de me bater falar com uma Sansão, partido que está se atingindo A minha tem tempo, não é partido e Guiné-Bissau Não é partido e povo É como ainda tem a minha opinião Lê Mas não fala a você Não prepara porque Diga que o governo vem cá Que é como ainda não fala a gente Porque povo que pode bater do oportunidade O brinca aqui é lá Povo que pode bater do oportunidade O brinca com o oportunidade Não Porque poder Poder é o que tem ele Você tem que exercer Poder é o que tem ele Você tem que exercer Se você tem que exercer O que passa com nós Amor, só que esse objetivo mais grande E entra em choque E entra em choque que o governo Banana Casca de banana aqui deles É que você tem a nomeação Uma recebe perfeitamente Como é que tem nenhum tipo de condição do mundo De fazer a nomeação Não é que não sai com dinheiro Conselheiros equiparados a ministro Não é que Guiné-Bissau está rindo O que é que não está rindo? Para eu pagar tantos ministros Fazer conto atualmente Guiné-Bissau tem três governos Vou apontar para dizer E tem um governo Que legítimo Que ele é liderado Para Gerardo Martins Humor tem aqui Antigo governo Que está liderado Para Delfim Pistoleiro Da Bofotada Da professor Bofotada Que grupos de conselheiros Que ele ganharam um governo Tudo equiparado a ministro E é o último dia mais De um grupo De um marciano E outro governo Será que Guiné-Bissau tem A condição De suportar Tanto ministros Ministros do Estado Para dinheiro sair na cofre do Estado O marocobino lhe fala A gente publicamente Mandando Médicos Sintando a caça De enfermeiro Com a própria Dinheiro Que tem para lá Para a gente Mas Será que é Tal dito O licenciamento Que eu faço Na função pública Porque o nosso Sibir não tem conhecimento E tem gente Que é licenciado Quando eu recebi Balúrdio Mas nem um dia Que eu conheci o ministério Onde é que seu nome está Tudo é falcatrua Mas não Eu não pedi Ministério De função pública E trabalho Vou repetir Fácil Vou repetir Fácil Outro novo Licenciamento Porque o tribunal Conta a Sibir Que tem a condição Para abrir nova vaga Nova concurso público Mas não é fácil Tudo é revelia De próprio É fêmea Contê-los É ter que rapater Funcionários públicos Não é toda parte do mundo E o estado Que tem emprego E o setor privado Só que Quem tem o mundo Que tem a lei Que tem o setor privado Que é o maior empreendedor Que tem emprego Mais gente Que tem mais gente De trabalho Que tem emprego Mas não é que Tudo é o contrário Ou você tem o sobrinho Ou se não A menina recebe Nem que vai trabalhar Eu não tenho nada De ministério Nenhum dia Que vai pagar Sobretudo Nenhum ministério De agricultura Que não é que É duro Não é duro Não tem duro Não luta Não garganta Não ladra Não tem duro Não tem duro Esse desabafo Não tem duro Não tem duro PT General do Ministério PTG Sultagente PTG Prendendinho Presidente do PTG Marambaciano Indi e Marrandinho É que a Martina Coligação É bem ter um ministério com duas secretarias De Estado Partidos como Martina Coligação Cada um tem uma secretaria Apesar de falar com uma partilha Constante o número do deputado Mas você lembra que quando eu bati o PT Que é uma lama Ao longo de 4 ou 5 anos Você lembra que eu estou botando o bolo Eu estou falando Apesar do que eu falei Mas espera Eu estou botando o bolo Mas o que foi? O que foi o caso? Não está esperando para tudo ir direto Não tem que ser papia Não tem que ser compromisso Não tem que ser marmita Não tem que ser papia Não tem que ser morrer Não tem que ser morrer Porque não tem que ser morrer 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 O país que eu estou promovido Ladrão Não tem que ser morrer De todo tipo de maneira Não tem que ser morrer Afinal E na ring É hora E na ring É hora E na ring Hortência E na ring E na fala Montrose Ladrador E ladratoc Não sai de simples funcionária Que está correndo Que está correndo Só na gabinete Ali eu sou um promovido Secretário de Estado Cabe de ensino superior Em casa de ciência Como é que está falando Ai Esse dor Esse dor Não está dormindo ontem Até que a polícia judiciária Ladrão de arroz Niclau Ladrão de arroz Furtador de arroz De povo Ele que não entra Aqui Ministério de Forças Armadas Ai Não tem dor Não tem dor É dor Não matando Não tem dor Grande Não é pito Não rebentar E que é isso Que a minha luta Pela luta Para o Império de Lei Para que ninguém Vem convencer Como não E nome Comandado Que é PRS Gente tudo morrer La bomba Eu não sei Como é tem gente Que quer rejetar Esse nome Na PRS Não se ligue Cabalinha Impena Não chama nome Mas terá aqui Que tem um outro pecador Logo Niclau De Santo Com banheiro Com boca na botija Banheiro Se nascer Armazena Tchalana Não inunda Porta reventada Polícia judiciária Mostrar no filme Tem É para prender Nesse ministério Nesse gabinete Salta a janela E rincacore A gente tem Promovir Que lá Como é Não tem Não é no Império de Lei Ou esse Império De que Promoção De gatunos Esse Império De promoção De gatunos É E É Não pensa A mim Feliciano Que é 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 Não tem Coragem De falar Isso Quem tem Coragem De falar É Que é Que é Que é Que é Força Num país Que tem Que é 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 Hortência Que é Secretária de Estado Secretária de Estado Hortência Hortência Que passa Todo Tempo No Ministério De Energia Assim De Não tem Lugar Para Mandar Na Dineb E Fala Não Contra Que Que Grandes Cabeças Quadros Que Tem Um Certo Conhecimento Na Administração Que Que Não Vim Dando Contrada Porque Que Tem Terrestre Maior Que Desenvolvimento É Matar Cabral Domingos Bem Não Mentira Se Lembra Guerra De 7 De Junho Você Quer Que Poder Adher 7 Junho Adher Junta Militar A Minha Estaba Na Dineb A Minha Franciano Pinto Para Dineb Ser Um País Que Tanto Maldade Faz Tudo Hora Que Vim Um Slogan De Toda Justiça Donde Está Dere Contra Que Junta Vem Que Tal Frase Que Falar Sim Império De Lei É J Maior Desculpa Que Falar J Maior Tudo Abra Junta Que Passa Junta Primeiro Queda De Junta Que TNJ Maior Que J Empeza Na Polona De Bragu Fica E Que Que De Entrabição Que 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 Queda De Junta É Matar Matar Outro Torto E Direito E Bem Paz E Engenheiro De Povo Domingo Simões Prera Que Falar No Império De Lei Amo Feliciano Anto Capal Não Abraça Império De Lei Que Economista Porque Lindo Que Pode Furtar Dinheiro Bater Comprar Casa Na Ropa Coitados Que Tem Escola No Hospital Não Contente Não Toca Palma Mas No Primeiro Governo Não Ganha Logo Justamente Ladrão De Povo Que Salta Janela Porque Polícia Judiciária Vai Dar Voz De Prisão E Salta Janela E Rincacure E Desapare Inabissau Estou Aqui Estou Deputado Para Comprar Inmunidade Quem Está Nome Para Encerrar A Que Nome Luta Por Es Que Nome Collegas De Acara P Não Certeza Seguinte Misty Que 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 Nascer Para Parar Seguinte Para Vem A Cobas Mal Porque Se Vem A 11 Da D Festival De Life Para Filipe Feliciano Que Que Facete Que Que Cobas Que Que Cobas Nome Não é nada que se faça. A gente vai ver tarde, as redes sociais estão quinte. Cada um vem para fazer um papel. Mas para fazer a vida assim, todo mundo tem dor. Mas a gente mede. A gente mede a agenda. Agenda. A gente tem agenda. A gente mede a fazer a vida. Não é nada que se faça. A gente continua a estar no mesmo sítio confirmado. Mas não tem pena. Não tem dor. Não tem dor e não tem pena. De que é que passa? E tem gente que merce. Não que nega. Não respeita tudo. Porque não leia tudo. Que é que Péges ensina. Péman de outro nome. Péres. Niclau e rato de arroz. E um corrupto. O Capogui sustenta corrupto. O Capogui. O Capogui. A gente não é reino. Vamos falar do Império de Lei. Vamos falar. Como agora? Como agora? Vamos levar o primeiro governo? Vamos dizer um ladrão de povo. Entra lá. Onde é que é que é massacrar? Caso de Hortense. Massacrar. Trabalheiros rar secos. Sem pena. O Capogui está passando todo o tempo na gabinete de Orlando. Eles estão bem promovidos. Que é um ladrão de ladratura. Gente não é reino. Vamos dizer que é um ladrão. É um ladrão de ladrão de ladrão de água promovido. Ali não é amigo. O secretário de Estado. Que é outro ministro. Que é um ladrão de caballero de nada. É um ladrão de caballero de nada. É um ladrão de Teresinha. Espera um contato. nada é um exemplo tão claro vou lembrar dias atrás contra quem falaram como a Geraldo Martins setaram esse nome vou notar alegria na rede social vou ter que botar companhia na rede social não sei botar companhia, botar em larga vou notar alegria do povo de Guiné todo mundo põe fotografia de Geraldo todo mundo contente não manda outra mensagem vou notar dinheiro antes dinheiro antes quem falaram é lista de futuro governante zero gente que contente a não ser que ninguém não quero dar ninguém ordem porque você sabe que ela tem não quero dar ninguém ordem não desabafo não é descontentamento não quero dar partido ordem entra aqui e sai aí nada e um desabafo não tem que mostrar a gente porque a gente me pede a gente para votar na Pai Terra arrancar porque acaba com corrupção e não põe imperio de lei a gente tem que me pedir desculpa para ver no meu sonho fácil que é botar para a Rússia não tem que me pedir desculpa para que a gente não tem que me pedir desculpa para que a gente destrua a gente para matar outra porque o rato que eu costuma mudançar de lugar ainda continua mudançar dia que a gente começa a binde arma e a gente me fala com essas quintenas de papias e não tem que me pedir desculpa e não tem que me pedir desculpa mas essa vida mais ou menos só de desabafo mas não fala para a gente abrir a cabeça não tem que ter mais necessidade de me desculpa porque o Maru disse o Maru disse se dizia muito bem claro de como é abater o governo se o governo ainda é um ano ou é o governo ainda toque leição qual é o tempo que eu pense o Maru fazer leição se o Maru conseguir fazer leição antes do final de 2025 não estou capando não falar obrigado vou lembrar como o Maru conta a bosta como tudo que é que a gente está fazendo está fazendo misto e punta se o Maru lembra conta que é numia conta que é salta o poder que é comprar deputados que galinhas de veterinário o Maru lembra que é recuperar carros é bairro é rebentar vidros de carro nem é capela chave de carro é rebentar ignição é facilitação direta cada quem lambe o carro e biker se casa é verdade fica mentira mas nada bom ser um exemplo porque eu tenho que mostrar como eu tenho poderes bom é antigos antigos ministros tudo não fica com esse carro tudo não fica com esse carro medo eu não tenho medo de recuperar carros ela tem medo medo povo que pode dar o poder não tem medo ninguém fala povo não poder mancoça entrega povo o poder ela tem medo de recuperar carros se um brinca não é confirmado estado que ela não tinha para comprar carros mas para comprar carros carros de 80 mil 60 mil euros que ela tinha o demais há hoje um dia assim em outro país é hora todo mundo vai 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 entregar carros mas na China é só que ela faz isso próprio é dito governo que entra é que o governo que entra e que ela tem a coragem de fazer um levantamento para falar de borroco de carros de carros da ministério é que ela tem a coragem de fazer aquilo coragem que ela tem é que precisa me vir contra aquilo e que ela tem coragem que ela tem não servem não crucificar mas que ela nunca importa nunca importa enquanto a gente tem uma graça a Deus intenso ornil na Europa não efetiva ninguém trabalha eles não estão facias para dinheiro não estão facias em troca de nada então a hora que sim tudo a hora que sim tem uma tendensidade de mim me tinha opinião até quando que não deixe de andar com aquele dispositivo militar que printo de segurança que está criado à volta da banca eu vou contar Marciano Silva Barber será que eles não têm a coragem não Marciano não Soares Sambu eles não têm a coragem de falar ei esse estado que você paga dinheiro do contribuinte você pode guardar para 10, 12 gente agora é quem agora é quem mas será que o inspetor do ministério do interior não mandou chamar tudo efetivo e não mandou chamar tudo efetivo efetivo que lago vai falar eles a partir de nós se a gente fala não fica que tal ministro fala despifar para interagir arma para interagir cartão para desvincular de estado será que será que ele não é fácil o levantamento não é fácil ou não fica na história de falar sim senhor não tem que fazer para agradar porque não medo se a gente acima não não desistir que não far ou não desistir Denúncia que ele tem lá, ninguém cana imagina aquela Denúncia que ele tem naquela, que eu e passa De fazer life, mas cana conseguir Porque life da Osnã Não tem que desabafar Não tem que desabafar Acerca do governo Não cana contar mentira Não pode ser atabar todo o nome Nome de Niclau Itadé Que ele é contra E contra o próprio lembra de partido Que é o imperio de lei Contra Bortense Não tem que pôr gente Que é capaz Que o povo não domina ele, soma espelho E que a gente que tem incidência Gente de corrupção Ei, mas não tem que ser eterno, não tem que calar não Feliciano com o papia Feliciano subindo papia, não Amiga de partido, amiga militante de partido Amiga simples apoiante Que decidiu como Na Barça não é causa Para lutar para a Dinebição Porque não é uma injustiça que não fazia O que fazia do domingo Semões Pereira Domingos semões Pereira Tu diria viajar Não tem ele não sombra Não tem um raptado e espancado Não tem um sombra Não tem um sombra Marciano não tem um raptado e espancado Não tem um sombra Tem duas secretarias de Estado E tem gente que não tem uma coligação Não tem um sombra 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 Encontro um bocadinho Para alguma coisa Agora se quem acha Cada que não pode fazer nada Se quem acha Não quer fazer nada De especial para nada De coisas Não está a falar pronto Outro dia se vinha Entra para fazer alguma coisa Se calhar Não fazia melhor Mas pelo menos É o que fazia É o que fazia E é o que fazia Outro dia se vinha Tem a capacidade de fazer melhor Não fazia melhor Mas não tem que sentir Na bancária Não fazia melhor Não fazia melhor Para a cabine Estar em interferir Porque tem gente Que não sai bem No filme Porque É que não tem opinião Logo é sair direito Amanhã ninguém Fala Não fazia direito Para o que não quer Criticar Feliciano Que não criticava Na via Publicamente Que não fazia E ele chamava Que não A reunião Não tem um fórum Quem que não chamava Ele falava Não Feliciano E que não fazia Ele chamava Para o privado Mas quem que não chamava Para o privado Ele não tem atendido O telefone Porque se diz A mim A mim é a Turquia A com a banca A mim é a atendida O telefone A mim é a atendida O telefone E tem gente Que não tem Mensagens A mim é a mensagem Que fala Não manda A mim é a Turquia A mim é a unha A mim é a sobrancela A mim é a fazer A mim é a fazer A mim é a atendida O telefone E o presidente Conta você A mim é a atendida O telefone A mim é a ligação A mim é a atendida 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 O telefone A mim é a hora Que não liga Liga até a mim Nada Esse é um papel Desabafo A mim é a corriga A gente é chamada Não está podido Esse é normal Esse é um papelzinho Nada E os papelão Eu não estou repetindo Não estou repetindo O papelão Mil Não estou repetindo Não estou repetindo Toda hora que tem A vontade de uma opinião Domingo se mostrar para ela Que é papelão Não pode przyver Ninguém de ser liberdade De expressão De circulação De expressão Não pode Esse é um fácil Igual Esse é um fácil Não vou repetir É fácil Se tem necessidade Você perder Não perde Vontade Eu falo Que é a nova fama Todas as suas canções tudo é só denúncia uma cebolla é só denúncia tudo é só denúncia tudo é só denúncia mas o cara me dizia onde dorme? onde dorme? onde dorme? onde dorme? onde dorme? eu estou falando da minha colega banharam, oba pedro pedro fazia uma coisa indireta mas o cara me dizia bafo ele dizia bafo de pedro ele dizia que não tem que acertar porque quem está com o Pedro Sousa Correira? ele tem essa linha de sel ele é duro nas críticas e por isso ele até não está falando o meu irmão como é assim? Pedro, mas sem maneira e o que está fazendo para a má fé? e sem maneira Pedro Sousa Correira o cara é mulher que é a idade e sem maneira a fé é por isso ele mas sem maneira e pouco de gente quando fala com o irmão é espanhano e o que é o irmão? não estou contente e algum nome ninguém quer falar ainda disser que apoia PAGC ninguém quer falar mas algum nome que entra lá que deixa a gente mal não tem que ser isso algum nome que entra no novo governo que deixa a gente mal ninguém quer falar através disso ninguém quer partir a razão é partir a ordem a minha casa está ali para partir a ordem o partido tem esses órgãos em casa está ali para aquilo mas está ali para mostrar descontentamento que é que não está ali para e descontentamento do mangarelo outro gente o que é que teria para o celular ele fazer? se é ter na Bahia não fazer igual se é ter na Bahia não fazer igual se é ter na Bahia não fazer porque não conheciam outro ali há longos de anos gente que tem que ser família para não poder recuperar a maioria absoluta dinte ele, a manga dele não quem quer dizer para o papé de família para! e ela tem a família para para que faça família para para que faça família papé com filhos mamé com filhos irmão que que eles iriam nossa não pensei como no mínimo eu vou te ensinar o nome de Nicolaus Santos não vou falar com a cultura de sinceridade o nome de Nicolaus Santos eu vou te ensinar se eu não tenho tudo é coligação é governo se eu não tenho o nome só que eu tenho na questão o nome de Hortência vai ou não vai a mim que descobri se fala com a trua que tem mas vai ou não vai ainda tem uma situação terá desconto mas agora Nicolaus Santos eu vou te ensinar o gabinete de comunicação eu vou falar com o chefe do gabinete de comunicação para fazer uma sondagem a relação com a opinião pública para fazer uma sondagem para fazer uma sondagem de opinião pública ou de redes sociais ou de diáspora eu vou te ouvir se contra eu vou te ensinar o coragem mas realmente não estou contente com a nomeação de Nicolaus Santos é mas não tenho medo de papéis porque o próprio líder do partido que não está apoiado que eu conto com a e o partido é aberto agora que o partido é aberto não tem certa crítica agora se para ver crítica como não é o tipo tão gostado não é o tipo que ser um menino bonito dentro do partido a mim tem que ficar de partido a mim é importante lá a política não está percebida de nada dia que eu me ensino o dinheiro só direito para dizer que eu não tenho oportunidade eu vou apanhar o sol 21 anos que eu não faço não é o tipo 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 é mentira é canada minha gente se o gente fazia nós não é que eu vou impunir música talvez outras semanas se eu bem achar como é o dia de fazer live mas eu acho como é esse momento no objetivo de aprender um dos objetivos como é que está falado eu tenho um governo para eu ter um governo se eu me acaso eu tenho um governo eu tenho um governo já que eu sei atado e não é liderado para químico que que Geraldo Martins para Deus abençoar nesse novo função e dar força e dar tudo sabedoria tudo tudo sabedoria nunca se vê se eu tenho necessidade um dia não penso a gente também volta mas eu tenho oportunidade eu tenho benefício dúvida se eu me escogio um outro não penso esse potencial de gente que acolhe não tenho benefício dúvida não dizer eles não tenho dizer eles é trabalhar sem pressão sem nada não penso nesse momento se eu tenho necessidade de bater em face live desmentir alguma coisa talvez a gente está bem bem mas eu tenho oportunidade não tenho guardando força presidencial na Bim-Bim presidencial na Bim-Bim não estou guardando força até lá eu não digo que eu não posso fazer com cultura brava se eu não posso apoiar não está bem apoiar mais então não sensibiliza a gente mas agora nem momento não tem oportunidade para o governo trabalhar se eu não faço nada se eu não faço live pelo menos um acha próprio eles também podem fazer essas coisas bom vir aí sim o governo fugir espera não digo que eu não tenho mas antes de ensaiar nem vontade de fazer música nem nada e assim a minha assim a minha se isso gondi a minha se isso gondi essa é a maneira de ser